para a seleção brasileira começar a trajetória do tão sonhado Hexa. E nós aqui da TV Tambaú, a gente vai estar na torcida, sabe aonde? Diretamente do Catar. E quem vai estar vestindo a nossa camisa é o nosso querido Cláudio Elias. Vamos conferir algumas curiosidades do Catar? A escalação do Hexa foi confirmada. E quem vai estar fazendo o meio de campo vestindo a camisa da TV Tambaú sou eu, Cláudio Elias. Passando a bola para você sobre as curiosidades e informações em primeira mão da maior competição do mundo. Diretamente do Catar. É o momento de vestir as cores do Brasil. É a TV Tambaú, rumo ao Hexa. Quero saber de tudo, Cláudio Elias vai contar tudo para a gente. E tem mais, hein? Aqui na programação da TV Tambaú e também da Jovem Pan, João Pessoa. Se acompanha o Minuto Catar, trazendo algumas curiosidades sobre o país sede. As influências culturais, as diferenças, as informações, tudo em primeira mão. E a movimentação da torcida brasileira nos estádios. É junto comigo, viu, gente? A TV Tambaú está junto com você, rumo ao Hexa. Cuida, cuida. Vem cá, gente. Deixa eu falar um assunto muito triste agora. Vem cá, gente. Obrigado.